Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 283 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo aqui abrindo alas como sempre e essa semana temos que tratar do grande pay per view que se avizinha, está chegando aí no próximo sábado, provavelmente o maior evento do ano até aqui, a trilogia entre Conor McGregor e Dustin Poirier e algumas outras lutas importantíssimas, lutas chaves que podem definir tudo ou nada para caras como Gilbert Durinho, Michel Pereira, entre outras feras e para analisar esse card temos o esquadrão brasileiro, esquadrão brasileiro não, temos o time caseiro, começando por ele, Lucas Carrano, aquele que engoliu uma vitrola na maternidade e até agora não se contém mais, tudo bom querido? Fala Renato, fala André, pessoal do sexto round, sigo aqui lutando contra meus demônios, tentando ser uma pessoa pior, quer dizer, uma pessoa melhor e a gente vamos falar desse card aí, tivemos uma semaninha de folga sem UFC para poder preparar o espírito e o ânimo, vamos aproveitar esse tempo livre aí para poder fazer esse esquenta para o próximo pay per view. E temos ele também, o grande galã de Niterói, que hoje está na posição de supernene, né? E pode ser chamado a qualquer momento pelo filhote, então vamos aproveitar enquanto ele ainda está livre. Tudo bem, meu querido André Azevedo? Maravilha, Renato, maravilha, Carrano, galera boa de luta, todo mundo que nos ouve aqui, mais uma vez, mais uma semana a gente resenhando e eu quero aproveitar o clima desse UFC 264 e dizer o seguinte, que desde aquele papo que a gente levou com os membros, eu não consegui dormir direito, tá, pensando aqui no desafio que foi feito aqui, o Renato falando que ia me pegar no triângulo e na guarda, então o negócio é o seguinte, já está avisado, já voltei para a academia, então espere 93 quilos de massa bruta do mesomorfo com raiva babando no nosso próximo encontro, então assim, espere já, vou dar uma banda nesses seus gambitos aí, nessas pernas finas, fique esperto que o seu pescoço me aguarde. Em primeiro lugar, isso é uma mentira de lavada, porque a gente gravou o vídeo, a live exclusivo para os membros ontem à noite, a gente está gravando sexta-feira de manhã o podcast, então você nem dormiu, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a live dos membros foi um barraco, né, nós três aparecemos na chamada ao vivo lá, câmera aberta, você mostrou seus pés, falou sobre uma conta no OnlyFans, um barraco, um nível rasteiríssimo, mas enfim, vamos falar do que interessa, André? É, é só para entrar no clima, Conor McGregor e Trash Talk de baixo nível, né, só para começar a esquentar a brincadeira. É, porque também tem aquele negócio, né, pode ser que você dê sorte ao azar, né, nesse encontro comigo, né, mas vou deixar sair no ar. Pessoal, começar aqui com o Michel Pereira e o Nico Preço, né, o popular Nico Price, Michel Pereira tem o maior desafio até agora no UFC, vem de excelentes atuações, mas se ele vence o Nico Price, é aquela luta que pode jogar ele no ranking, apesar do Nico Price não ser ranqueado, é um cara bem popular fora do ranking, um dos mais duros, e que acontece, né, você vence um cara duro desse e tem alguém, o 15º, o 14º vem de derrota, você entra no ranking mesmo assim. Então, essa é a grande luta para o Michel Pereira, né, que é preliminar de um card do McGregor, ok, mas vai ter muita gente assistindo, muita atenção, se ele tira mais uma onda, é a luta que pode fazer o nome de Michel Pereira, mas, repito, com um cara muito duro. O Michel Pereira ainda é muito jovem, se perder, volta ao cavalo, né, será reconduzido no futuro, vai ter muito tempo, mas essa é a grande fronteira dele até agora. O que você acha, André, sobre as chances do Michel Pereira contra o Nico Price? Você é um daqueles otimistas sobre o futuro do Michel, agora que ele tá mais compenetrado e mais focado no resultado? Cara, eu sou, eu sou sim, gosto muito do jogo dele, um cara, pô, criativo demais, né, e o que me deixa impressionado é que, apesar da carinha já bastante maltratada pelo tempo, né, pelas lutas, né, ele tem só 27 anos, ele é muito novo, cara, mas, porra, é um moleque, 27 anos, eu tô contando aqui, ó, tem 25 vitórias, 11 derrotas e duas lutas sem resultado, isso daí, ó, 36, porra, 38 lutas, moleque com 27 anos, com quase 40 lutas, vai fazer a 39 contra o Nico, é muita experiência, muita juventude. Então, acho que o Nico é a luta perfeita pra ele, assim, no momento é um cara duro pra caramba, mas o Michel, passando pelo Nico Price, ele vai dar o salto que ele precisa, até porque o Nico é um cara que vai trazer pra, pra mesa, né, o tipo de coisa e o tipo de luta que o Michel gosta, né, o cara gosta de lutar em pé, o cara é criativo, é longo também, como o Michel, né, é grande, é... Você gosta? Tava esperando, tava levantando a voz. Mas óbvio, tô esperando. Semana passada, eu e você, olha, a gente tinha que, nós devíamos ter vergonha, porque semana passada, o sobe o som do Carrano, em certo momento no podcast, a gente não percebeu, a gente tava desatento. Cara, tava... É, o Durinho está na minha boca. Pô, cara, essa aí merecia, porra, mas sabe o que acontece? Na boca. É, pra chegar ali na boca pra disputar o cinturão. Só que o cinturão eu deixei, eu omitio essa parte, e aí vocês não falaram nada, eu toquei em frente, cara, eu falei, beleza, vamos... Mas assim, cara, o Michel é um cara que eu já o conheci pessoalmente, pô, ele é enorme, cara, o Michel é grande pra caramba, forte a beça, ele em off, lá nos Estados Unidos, ele falou que bate em torno de 95, 96 quilos. Em off, no Pará, ele falou que chega a bater 104 quilos, cara. Então assim, o cara corta muito peso e chega na luta muito grande, muito forte. Carrano, você acha que o Michel Pereira pode ser o cara, o primeiro brasileiro a conquistar o cinturão até 77 quilos? Se ele tem mais ou menos chances, por exemplo, que o Durinho e que o Vicente Luque? Cara, assim, eu vou ser extremamente pragmático na minha consideração e dizer que o Durinho e o Vicente Luque, eles já provaram mais, né? Então é mais prudente da minha parte e em favor desses dois, o Durinho tá... A gente vai falar dele mais pra frente, então vou até ignorar, mas tá muito perto, né? Como a gente falou, como eu falei no último podcast, ele está na boca. Então o Vicente Luque também tá numa ascendente muito boa, já lutou com atletas dele do alto escalão. O Michel Pereira, acho que o grande ponto que o André falou e eu concordo integralmente é o quê? Ele é um cara muito imprevisível, ele tem esse componente da criatividade, isso é muito importante. É uma forma, né? Quando a gente tem um nível de competitividade muito alto, essa criatividade ela é sempre uma forma de quebrar a defesa adversária ou se impor de uma forma diferente, colocar desafios que o adversário não tá esperando. Isso é ótimo, principalmente se usado com prudência. Então ele tem essa característica, mas eu particularmente gostaria de ver ele sendo testado contra nível de competição mais alto. Mas ele tem teto pra caramba, né? Talento e essa coisa criativa, né? Fora da caixinha, ele tem. Mas é importante que ele faça esse desenvolvimento e tem tempo, importante, né? Também. O André Citor tá com 27 anos, então também não precisa correr demais com o paraense voador, não. Verdade. E você, André? O que você acha aí das chances do Michel pro futuro? Duro porque, assim, é noite e dia, né? De algumas atuações do Michel pras últimas, né? As últimas tá com cara de que esse bicho aí pode dar trabalho lá no topo. Mas o que o Carrano falou é verdade também, né? Porque o nível de enfrentamento comparado ao Durinho e ao Vicente Luque não é exatamente o mesmo até agora. O Nico Price pode ser a mudança, né? Cara, ele arrebentou o Imadaev, pegou a luta em cima da hora, tudo bem, mas arrebentou, bateu no Caelin Williams. Então é um cara que é muito forte, muito grande, faixa preta de jiu-jitsu, imprevisível. Eu acho que, cara, merece, tá? Batendo no Nico Price, ele merece pegar um top da categoria e eu acho que esse cara vai dar trabalho, bicho. Acho que esse cara aí tem tudo pra brilhar, tá? Faixa preta de karate também. E, de novo, o Michel, ele tem 27 anos. É muito bom. Você imagina que daqui a três anos ele tá com 30. Então, ele... Não sacanei no auge. É, eu falo isso, o pessoal não sacaneia. Ele pode tá longe do auge. O auge dele pode ser com 32, 33, alguma coisa assim. E ele agora tá morando em Las Vegas, né? Tá mais focado na carreira e tal, menos distrações. Então, cara, pô, sempre vai... A gente tem que sempre botar os olhos no Michel Pereira. Agora, ele é imprevisível, né? Como vocês disseram. Tanto pro bem quanto pro mal. Se ele entra numa de dar duplo tu escarpado contra o Nico Price, complica. Então, vamos ver se ele continua na batida que ele estava nas últimas duas lutas que foi que gerou todo esse hype pra ele, né? Queria seguir em frente agora e perguntar sobre o outro niteroense, meu querido André. Gilbert Durinho terá um dos piores, mais difíceis e complexos desafios que qualquer pessoa pode ter nessa categoria, que é exatamente o Stephen Wonderboy Thompson. Em pé é uma luta ruim pro Durinho, na minha opinião. O Vicente Luque, que treina com ele todos os dias, é um striker, vamos dizer assim... Não sei se melhor ou pior, mas vamos dizer que compatível com o Durinho, né? Tem os mesmos ensinamentos, os mesmos professores. Não achou nada contra o Wonderboy em pé, né? Levou um seminário do Wonderboy em pé, essa é a verdade. E o Wonderboy é um cara historicamente muito difícil de ser botado pra baixo. Ele é co-cunhado do Chris Weidman, então treinou muito wrestling com o Weidman. É difícil conseguir uma queda e manter ele no chão mais difícil. Ainda o Durinho pode ser o cara que consegue? Pode. Mas não é a tarefa fácil. Ele não é aquele striker que no chão é ruim. Ele tem um antejogo muito forte. E até agora, o único cara que conseguiu desvendar o Wonderboy no UFC foi o Tyron Woodley. E o que o Tyron Woodley fez? Colou as costas na grade e não lutou. E jogou por uma bola. E durante cinco rounds, não teve quase luta, o Tyron Woodley acertou dois golpes. Uma luta empatou, outra luta ele ganhou. Pets não desvendou o Wonderboy. Aquilo ali, pra mim, porra, é um golpe muito fora da curva. Ele botou o pé na grade e se jogou. Tava tomando um pau, né? Tava tomando um pau. Tava tomando um pau. E o Darren Tio foi uma luta que eu marquei pro Wonderboy, entendeu? Então, assim, é uma luta muito complicada. O Wonderboy já tem uma certa idade, né? Ele não é mais garotinho. Será que pesa nessa luta? Será que não pesa? Mas é uma luta muito dura pro Durinho, né? É. E, assim, o outro elemento que só faltou se você colocar, ele nunca foi finalizado, né? Ah, o Gilbert pode ser o cara que derrube e mantê-lo no solo? Pode. Pode ser o cara que finaliza? Até pode. Mas, assim, ninguém nunca conseguiu. Ainda tem esse ponto adicional. É, considere, André. Ainda que tenha diferença de tamanho, né? De frame, de altura, envegadura e tal. O Durinho é um cara mais atarracado, né? Exatamente. E, assim, eu acho que no topo da divisão é a pior luta pro Gilbert. A pior luta pro Gilbert é a luta contra o Stephen Wonderboy Thompson. Seria o pior casamento pra ele. Então, assim, eu sou amigo do Durinho no escondo, né? Eu conheço ele e os irmãos há mais de 20 anos. Mas a gente não pode misturar as coisas aqui e passar pano pro amigo. E também porque é brasileiro. Mas, assim, é um quebra-cabeças pro Durinho desvendar. Vai ser muito difícil essa luta contra o Thompson. Se ele vencer, pô, super mérito, sabe? E vai ser importantíssimo pra ele continuar rumo ao cinturão. Mas eu vejo uma luta muito complicada, cara. Até porque o Gilbert não é um cara, como você disse, grande. E ele tem certas dificuldades ali em encontrar distância. Eu vi isso contra o Camaru que ele lutou. Ele tem uma certa dificuldade ali. Contra o Kuntchenko ele foi bem também. Mas era um cara grande também. Um pouco de dificuldade pra entrar ali. Ele acaba jogando alguns golpes no vazio. Então, contra o Thompson, ele vai ter que redobrar ainda mais essa tensão. Não desperdiçar golpes pra não cansar. Eu acho que esse é o problema. E tá muito ligado no contra-ataque, né? Com certeza. O Gilbert, pô, tem uma equipe sensacional. É um cara muito inteligente também. O Gilbert, com certeza, analisou tudo. Viu cada passo, cada movimento do Underboy. E tem uma estratégia pra ele. Tenho certeza que vai estar ligeiro aí, vai estar esperto nessa estratégia. Mas, realmente, é um adversário, assim. É um muro que ele vai precisar escalar se quiser vencer o Underboy e Thompson. Eu acho que, nesse caso, o casamento de estilos favorece ao americano. Mas vai ser uma missão difícil pra ele. É, o Durinho, ele tem os braços curtos, né? A gente viu com o Usman, quando o Usman esticou o jab, como o Durinho tinha dificuldade de se aproximar, né? E o Underboy, ele vai ter que se aproximar. Esse aqui é o problema. O Underboy é um contra-golpeador, né? Em pé, essa luta é muito difícil pro Durinho, tá? Assim, se a mão pegar... A questão é se ele consegue fazer... O problema é pegar, né? É pegar. É pegar o Underboy. Se pegar, pode deitar. Porque o Durinho, pô, o moleque tem uma marmita quente na mão. Mas o negócio é chegar, né, cara? É muito difícil chegar no Underboy, cara. Chute, chute alto, chute médio, chute baixo. O cara é um baita kicker, né? O lance é que a estratégia do Durinho pode ser uma estratégia muito de MMA, né? Bota, finta um golpe, single leg. Finta outro golpe, double leg. Tenta, clinch contra o cara, não sei o quê. O Durinho tem que botar na cabeça que é lutador de MMA, né? E não só boxer. O treinador dele é um kickboxer, é um cara que tá acostumado com karateka e sabe o que fazer. Mas quanto mais ele misturar as ações, melhor nesse caso. Eu queria perguntar, Carrano, o que você acha aí das chances do Durinho contra o Underboy? E também, cara, Carrano, diz o quão o Durinho é um cara que topa qualquer coisa, né? Porque a gente sabe que muitos lutadores dizem assim Ah, eu luto com qualquer um. E, na verdade, nos bastidores não é assim que funciona, né? Você foi o diretor de evento, casou luta, você sabe como é que funciona. Nos bastidores, atrás da cortina, é Ah, não, mas que tal outro? Que tal tal data? Às vezes não diz não, mas diz Ah, eu quero grana tal, eu quero data tal, né? Inviabilizando. E o Durinho é de fato, ele pega os piores desafios possíveis, né? Ele chegou ao cinturão lutando com todo mundo, sem prazo, sem campo completo e tal. E, mais uma vez, pegando o rabo de foguete. Se ele passa pelo Underboy, também, meu camarada, a moral que ele vai ganhar é enorme. Agora, se o Underboy passa, ele também, além de ficar na cara do gol, é o único adversário inédito pro Tyron Woodley. Então, o que você acha... Pro Tyron Woodley? Pro Tyron Woodley? Camaro Ujman, perdão. Não, o campeonato. Não nada, pô. O cara tá sonhando com o Tyron Woodley, né? Porque tá vindo aí. Mas, sério, caro, o que você acha aí sobre onde fica o vencedor dessa luta e as chances do Durinho? Eu acho que o Durinho, ele foi... Não dá pra gente saber se foi uma decisão pensada ou se foi fruto dessa mentalidade dele muito proativa. De falar, pô, luto contra qualquer um a qualquer hora e realmente fazer isso. Mas, ele acabou pegando um caminho que é muito arriscado, mas que a recompensa é alta. Ele pode se posicionar diretamente como próximo desafiante ou, pelo menos, assim, muito perto de voltar a disputar o cinturão com uma vitória. E não só isso. Eu acho que tem um outro ponto que é muito importante. A gente vê sempre quando alguém vai disputar o cinturão ou quando perde o cinturão. E esse caminho de volta, ele geralmente é muito difícil. A gente viu vários campeões ou até desafiantes que tiveram outra chance. E, geralmente, você tende a fazer um caminho de reconstrução de confiança, que é mais uma escadinha. Só que acaba chegando no cinturão e é complicado. É uma situação psicológica que pode acabar afetando. E, nesse caso, não. Eu acho que o Durinho se colocou na posição de maior desconforto. Eu tô de pleno acordo com vocês dois. É o pior desafio. Não só pra ele. Pra qualquer um. Pro Camaru Usman. Pode ganhar. Eu até acho que o Camaru Usman seria favorito. Até porque o Wonderboy tá com 96 anos, se eu não me engano. Mas é um cara muito chato de lutar. Difícil de lutar. Então, ele é desconfortável enfrentar o Wonderboy. Nunca é uma luta que você fala assim. Porra, beleza. Vou pegar o Wonderboy. Que legal. Não é. É sempre. Porra, vou ter que estudar. Vou ter que ficar atento. Não vou achar a distância. Então, assim. Ele se colocou numa posição de desconforto que pode trazer ele de novo. Não só pra cima, mas trazer ele com a pegada certa pra fazer o que ele não fez na primeira chance que ele teve. Então, nesse ponto, acho que foi uma... Como eu falei, não dá pra gente saber se foi proposital ou não, mas pontual. E, assim, a chance do Wonderboy, eu citei, né, sobre o Durinho disputar o cinturão a seguir, talvez não role imediatamente. A gente tem, claro, várias outras variáveis, principalmente no caso dele que já disputou. Mas se o Wonderboy ganha, ele vira um contender muito sério. Primeiro, porque ele não tem tanto tempo. E outra, porque ele é uma luta inédita. E eu acho que até aí a própria vontade do Kamaru Usman de enfrentar novos desafios e de não ficar dando volta na categoria de novo, ela pode acabar fazendo uma diferença em benefício do Wonderboy Thompson, que a gente vai ter que começar a pensar num outro apelido pra ele também. Ficar chamando o cara de garoto aí também o resto da vida não dá, né? É, Wonder Senior Thompson. Exatamente. Fazer que nem o Uriah Faber, né, que foi de garoto da Califórnia pra vovô da Califórnia. É, Wonder Uncle, né, Wonder Uncle. Olha só, é, só fazer um adendo aqui. A gente fica falando, ah, Wonderboy é o cara difícil de mapear, pá, movimentação e tudo. Vamos lá, vamos ser justos também. Pô, o Durinho, cara, o bicho é segundo colocado do ranking, né? Já lutou pelo cinturão, deu um knockdown no campeão. Então a gente tem que levar também em conta aqui o calibre do lutador, que é o Gilbert. Então, assim, eu, no lugar dele, tô longe de tá, obviamente. Mas, assim, é não deixar o Wonderboy encontrar a distância. Ficar ligado, fechadinho nos contra-ataques, encurtar a distância e pressão, amigo. Fazer o jogo que o Woodley fez ali de grade e tentar derrubar e trabalhar no clinch e tentar pegar. Ou, pertinho, tentar nocautear sempre ligado nos contra-ataques do Wonderboy. Se for pra esse jogo, se ele for pragmático nesse jogo, conseguir colocar estratégia, cara, grande chance de vencer. Que fique claro, porque do jeito que a gente fala, parece assim, ah, o Wonderboy é super favorito, o Gilbert não tem chance de vencer. Não, não tem nada disso. É difícil encontrar. Mas se ele conseguir encontrar o americano, aí a chance dele, pô, explode, vai lá no alto. É, o desafio é, o Gilbert vai ter que se aproximar. O desafio é não tomar tiro enquanto ele se aproxima, né? Se ele se aproximar com finta, de mão, não sei o que, entra em perna, tal, 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 pode ser uma forma. Agora, ele também é o mesmo desafio do Adesanya, né? É difícil, porque se você for, você tá engolindo golpe. Se você não for, você permite que o striker daquele calibre, com todos os golpes e com aquela envergadura, vai te machadando, né? Então, ir é ruim. Não ir é pior ainda. Você precisa ter alguma coisa, né? E o Durinho, no caso, pra ele conectar a mão, ele precisa estar perto. Pra ele entrar em queda, ele precisa estar grudado, né? Então, ele precisa achar de uma forma de entrar no raio de ação do Wonderboy sem sofrer tanto, né? O Tyron Woodley, o grande mérito dele contra o Wonderboy, foi exatamente isso que o André tá dizendo, né? Paciência de ficar 25 minutos colado na grade, esperando, não fazendo nada, né? Então, assim, é um nível de frieza, de maturidade. É por isso que o Tyron Woodley conseguiu passar. Vamos passar aqui pra luta principal, pessoal. Que temos, claro, o grande evento, Connor McGregor vs Dustin Poirier 3. E aí, vai ser mais parecida com a primeira, em que o Dustin Poirier estava emotivo, foi pra cima do McGregor, acabou nocauteado. Ou na segunda, que o McGregor tava meio desmotivado, só treinou boxe, aí foi pego de surpresa com as quedas, com o chute na panturrilha. Ou vai ser uma coisa mais parelha, né? Não vai ser nem a versão do Poirier, nem a versão do McGregor. E a gente vai ver uma luta muito mais equilibrada com o potencial dos dois, né? Tem o lance do McGregor já tá muito rico, não tá lutando por nada inédito. O Poirier ainda não foi campeão, ainda não fez o pé de meia, pode estar mais faminto, já começou um trash talk. Mas o grande ponto é o seguinte, meus amigos. Se Connor McGregor for nocauteado ou até derrotado pelo Dustin Poirier, ele vai se aposentar? Ah, não, acho que não. Ele vai perder completamente a relevância? Ninguém nunca mais vai querer ver uma luta do Connor McGregor? Claro que não. O Connor McGregor pode perder 10 lutas seguidas, que a 11ª vai ter mais audiência do que 90% dos lutadores. É ele, é o imã, o magnético, né? Não tem jeito. Mas, se ele perde, tem aquele lance do abalo psicológico. Eu acho bem provável ele ficar um ano parado, dois anos parado, ficar desgostoso, né? Terceirizar a culpa, esse tipo de coisa. E também ele perde um pouco o trash talk, ele perde um pouco o autoestima, né? Ele é muito dependente do discurso do eu sou o cara, eu sou brabo e, entendeu? Ele, até hoje, ele fica dando desculpas de como ele perdeu pro Poirier, que o Poirier foi fraco de entrar em quedas, de que ele botou uma mão direita que o Poirier balançou, de que ele ganhou no clinch as trocas com o Poirier e refaz a luta com o Habib, disse que venceu 3 rounds a 2, a 1, né? Ele gosta de um revisionismo, né? Ele depende da vitória, do nocaute e da boa atuação pra ter essa autoestima do trash talk, da agressividade que ele depende. Então, a derrota desarma um pouco o personagem, né? O cara expansionista, o devorador de mundos. Se acontecer, o que vocês acham aí do McGregor perder? É tudo ou nada pra ele? Isso, de repente, pode estar atiçando ele nos treinos e fazendo uma preparação melhor, ou, Carrano? Certamente vai ser uma dinâmica nesse ponto diferente das outras lutas, até pelo histórico e tudo que já aconteceu, mas eu vou ficar um pouco com o Habib. Eu não acho que vai ser uma luta muito diferente no sentido do que ela pode oferecer. Salvo, talvez, a luta contra o Max Holloway, que foi o ponto fora da curva, e aí a gente tem uma amostragem grande. Toda vez que o Conor lutou contra alguém nesse nível de competição, as lutas dele foram numa toada muito parecida. O cara começa muito forte no primeiro round, no segundo round. Se ele toma... E a própria luta contra o Max Holloway, eu acho que talvez até se encaixe nisso, pensando bem. Porque se ele encaixar o jogo bem e se ele conseguir tomar a dianteira cedo, ele vai levar vantagem. Caso contrário, ele vai acabar cansado e numa posição de muita desvantagem e provavelmente vai acabar cedendo. O Dustin Poirier, na primeira luta, caiu muito cedo, no início do primeiro round. Quando foi tocado, ele já sentiu pesado. Dessa vez, ele foi tocado, sentiu, mas não caiu. E aí, se recompôs, usou as quedas para poder minar bastante o McGregor. Esse chute na panturrilha que ele não estava esperando, teve uma estratégia muito boa, levou o McGregor para um lugar onde o McGregor acabou nocauteado. Um negócio que a gente não tinha visto ainda na carreira dele. Então, eu acho que a gente vai acabar vendo alguma coisa parecida. O primeiro round muito forte do McGregor. Ele pode vir bem no segundo também, no início ali e tudo. Mas, se o jogo não encaixar, eu acredito que ele vai acabar se frustrando de alguma forma. Possível que esse seja o cenário. E aí, em caso de derrota, eu concordo. A gente já falou sobre isso algumas vezes até, né? É difícil acabar com a aura do cara. Mas vai minando. Ele precisa disso. Por mais que o McGregor seja uma figura muito notória, com o perdão do trocadilho que agora eu vi, obviamente a popularidade é muito grande. Toda vez que ele for lutar, vai ter muita gente assistindo e tal. Mas o hype, o momento, né? Tem a palavra em inglês, o momentum, né? Que é essa conjunção de fatores que empurra algo. Ela é muito dependente do que ele está fazendo dentro do octógono. Ele é, obviamente, ele é muito rico porque ele vende whisky, né? E vendeu a marca dele. Ele tem lá o site, tem o negócio de dieta, não sei o quê, não sei o quê. Mas ele é majoritariamente... Afeta as vendas, né? Ele é um lutador de MMA, certo? Ele ficou famoso por causa disso. Tanto que quando, qualquer hora que o negócio começa a dar uma guinada, pra onde que ele vai? Vai pra dentro do octógono lutar com alguém, cara, ganhou do Ceroni, sabe? Vai arrumar uma narrativa. E vai ficando difícil, né? Você vender essa história se ele toma dois paus seguidos, por exemplo. É complicado. Então, ele não vai acabar, mas assim, é um baque grande. É verdade, né? Porque as pessoas compram whisky associado à figura do cara. E os ternos e todas as marcas dele, né? E quando vai perdendo, vai perdendo, certamente menos pessoas compram. Essa é a psicologia humana, né? Isso é o número um. E o número dois, queria passar pro André aqui também, é que a gente já viu o McGregor se adaptando muito bem em revanche, né? Talvez ele não tenha se adaptado na segunda por por e é porque ele venceu muito fácil a primeira. Eu acho que ele subestimou mesmo o cara, né? Mas na segunda luta contra o Nate Diaz, a gente viu o McGregor completamente diferente, chutando as pernas, paciente, fazendo 25 minutos de luta e vencendo no somatório, 3x2, né? Ele tinha aquele papo de que ele cansa, de que ele é passoqueiro, né? Quando a luta tá ruim, ele se entrega. E contra o Nate Diaz, pela segunda vez, ele sofreu, sofreu e prevaleceu. Então, pode ser que, por mais que ele esteja acomodado e com todo o dinheiro do mundo e escolhendo o que ele faz no próprio campo, né? Sem ter uma hierarquia sobre ele, o cara não quer perder, né? O cara não quer ser nocauteado, não quer virar meme, não quer ter as ações baixas, né? Ele quer vencer, obviamente. Então, pode ser que ele consiga uma adaptação parecida com o que ele conseguiu na segunda luta com o Nate Diaz e prevaleça. O que você acha, André? É, eu concordo contigo. Acho que sim. E eu penso o seguinte, eu vou numa corrente, numa onda um pouco diferente da galera que fica irada com essa história do Conor, fala que é um falastrão, que é um imbecil, que não luta nada. A gente não pode esquecer que o cara foi campeão de dois cinturões lutando, né? A gente não pode tirar o mérito do baita atleta marcial que o Conor é. Muitas vezes eu fico em segundo plano pela personalidade dele, né? Por ser um cara muito falante, muito presente. E isso tudo faz parte da inteligência do Conor McGregor. É um cara brilhante, um cara que mudou o jogo. Então, acho que isso tem que ser dito. Eu acho que, assim, ele não precisa, né? Ele não precisa. Obviamente, ele não precisa do dinheiro. Ele não luta pelo dinheiro. Ele não está lutando pelo cinturão, porque ele já teve. Então, a única motivação que ele tem para fazer essa terceira luta contra o Dustin é pela honra. É para tirar a prova ali quem é o melhor entre os dois. Lutaram duas vezes, uma vitória para cada lado. Ele poderia ficar na dele, não lutar, passa. Só que, assim, isso mostra o naipe do cara também. A gente tem que tirar um pouco o preconceito, essa história do cara falar e tudo. Muita gente muito magoada com o Conor, porque ele bateu no alto, venceu em 13 segundos. Então, muita gente fica fragilizada e toma as dores, né? Leva para o lado pessoal. Então, assim, tem que olhar o lado do lutador. Ele vai para sair na porrada. Ele não precisa mais lutar, mas ele continua. Ele é um lutador. Se o Dustin cair na pilha, se emocionar, cair nessa pilha do Conor, tipo, ah, quem botar para baixo é a mulher do padre, né? Essa história do Dustin Cal, do vídeo lá que você botou, inclusive, muito bacana, muito bom, recomendo. Obrigado, querido. Aí vai ser aquela porradaria, o Conor tem uma chance muito maior. O lance da derrota que o Carrano citou, citou muito bem, seria a primeira vez que ele perderia duas seguidas, né? Ele nunca perdeu duas seguidas. Isso é um fato que pode abalar o Conor sim, cara. Aqui na última luta... Nota que teve Floyd e Habib, né? Ele perdeu para o Floyd e depois perdeu para o Habib. Ah, não, não, não. Mas aí a gente está falando de... Floyd, assim, a chance dele ganhar era, pô, muito pequena, né? Nem leva em consideração isso. É outro esporte. Outro esporte. Vamos falar de MMA, falar de UFC. Aqui, ele nunca perdeu na carreira duas seguidas. Da última luta contra o Dustin, ele me pareceu um lutador normal, cara. Ele não é um lutador normal. Ele é o Conor McGregor. Ele, sendo lutador normal, ele vai perder para o Dustin de novo. Se ele entrar como o Conor normal, ele vai perder. Ele tem que entrar com aquela aura do notório. Eu acho que ele tem que virar essa chave na cabeça dele. Senão, ele já vai entrar derrotado. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente na pesagem, né? Na pesagem, na coletiva. Já diz muito. Então, se ele chegar do modo notório, ele tem chance. Se não, amigo, esquece. Se vier carequinha, calminho, humilde, apertando mão... Cara de triste, né? Cara de triste, sem óculos escuros. Cara, um abraço. Falando que vai doar dinheiro. Um abraço. Está perdido. Eu achei que o lance da briga entre eles sobre a caridade, né? Que um doou, não doou. A caridade é boa, não é? Eu achei que fosse acender o velho McGregor, né? Que ele fosse a partida aí cuspir fogo para cima do Dustin Poirier. E não foi o que aconteceu, né? A gente está entrando aí na semana da luta. E até agora o que ele mandou é que quem entrar em queda é uma cadela empoeirada, né? Então, assim... Pouco, né? As pessoas também, André. Isso é verdade, né? As pessoas crescem, amadurecem. Ele agora tem... Vai ter o terceiro filho. De repente, ele não está mais afim de xingar tudo e todo mundo. Não está mais nele. Ele é uma pessoa um pouco diferente. Não sei. De repente, o cara, né? É, pode ser. Quer mudar a chave. Só que, assim... Tem que entender que o personagem notório, como você acabou de dizer, ajudava ele dentro da luta, né? Deixava os adversários mais irritados, ansiosos. De repente, o cara dorme em meio. Como é que você acha que foi a noite de sono do José Aldo antes da luta do McGregor? Sabendo, assim... Eu não posso perder para esse filho da Pex. Isso aí. Isso aí. O cara, pô... Ele apavora as pessoas, né, cara? Apavora. Ainda tinha aquela história do Mystic Mac, né? Que ele dizia, ó... Vou vencer de tal jeito no round e tal. Porra, o bicho ia e fazia, né, cara? A gente tem que lembrar que ele é um cara que... Além de falar, o cara sempre entregou, né? Ele mede as emoções, né? Dos adversários. Sim. Ele faz o primeiro movimento e leva vantagem, né? Ele sempre teve essa vantagem estratégica. E aí ele força o adversário a estar sempre em modo reativo. Tentando apagar os incêndios e fazer isso. Então, acabou que, realmente, essa última luta ele estava... Cara, pra mim, assim, falaram vários momentos dessa segunda luta, mas o que mais ficou marcado pra mim foi o McGregor abraçado com... Fazendo duas coisas que eu nunca imaginei. Primeiro, ele é abraçado com o Dustin Poirier, o cara que eles sempre tiveram animosidade grande e fazendo propaganda do molho de pimenta do cara. Literalmente dando dinheiro de graça para outra pessoa. Só pra vocês terem uma ideia, só pra vocês terem uma ideia, antes da primeira luta com o Dustin Poirier, tem perguntas e respostas que eu acho que está a Ronda Rousey ou o John Jones junto e que, tipo assim, o John Jones na cadeira, ele está pronto pra interferir de, assim, não deixar os caras saírem na porrada. E o McGregor está dizendo, basicamente, que o Dustin Poirier é um caipira no sul que nasceu no trailer e comia a irmã e a prima. Era nesse nível, entendeu? Era nesse nível. Então, assim, a pressão que ele... O Dustin Poirier, pra quem não lembra, ele entrou em uma postura... Hillbilly, né? Inbred, Hillbilly. Ele entrou numa postura 100% de José Aldo, emotivo, querendo matar o McGregor de qualquer maneira e caiu na mão esquerda. É a mesma história. E não tal. O Poirier agora, porra, acabou de nocautear o McGregor, está tranquilo, de boa, não está sendo pressionado. É outro cenário. E a questão é... Não, e a questão é... Será que se o Conor voltar como notório, ele vai entrar na cabeça do Dustin dessa vez? Uma vez que ele já... Pode ser que não. Pode ser que não. já nocauteou o Dustin. Ah, meu irmão, essa aí comigo não vai colar, bicho. Tu já entrou na minha mente uma vez. Na segunda, se você não entrou, azalteu. Agora, babau. Agora já era, entendeu? Já foi, né? E ó, vou te falar, cara. Se não voltar dessa forma, se perder pro Dustin, acho que começa o... A carreira do Conor começa a desacelerar mesmo, assim, de verdade. No sentido de, tipo, chega, sabe? De perder aquele fogo, né? Porque o lutador tem aquele fogo. com a chama, né? Eu também acho. Eu não acho que ele vai se aposentar, nem nada disso, mas eu acho que ele, se ele perde de forma definitiva, assim, nocauteado e tal, eu acho que ele é um cara que vai ficar um bom um ano, dois anos aí, sem fazer nada e sem lutar, né? Sem, tipo assim, meio morimbundo e tal. E eu pensei uma coisa agora, com o André falando, é que o último cara que o McGregor jogou fogo pra cima foi o Habib, né? Habib, ele usou tudo que ele podia. Ele usou o Putin, ele usou o pai, ele usou o histórico da família, o histórico do empresário, Ali Abdelacis, e não funcionou. Ele foi finalizado. E depois disso, a gente já viu o McGregor versão humilde, né? Com o Donald Cerrone, foi amiguinho, com o Porier, foi amiguinho. Então, de repente, o Habib mudou, o chip do McGregor, né? Tipo, ih, essa porra não funciona. Vou tentar ser uma pessoa melhor, será? Não sei. Cara, eu acredito nessa parada que você falou, assim. Pode ser realmente também muito influenciado por isso, de ter falhado miseravelmente, né? Nessa tentativa. Talvez, obviamente, ele ter tentado isso com o Mayweather e não ter funcionado. Pode, até a própria defesa, né? A autodefesa psicológica do cara pode colocar que, pô, beleza, é boxe, eu não ia ganhar de jeito nenhum, não seria isso que ia fazer alguma diferença. Mas, nesse caso, sendo no MMA e sendo uma luta grandiosa, etc e tal. Mas, uma coisa, assim, que eu acredito também que vai ser interessante a gente ver, caso ele venha com essa mentalidade diferente, é que não dá pra descartar realmente essa mudança. A gente muda, né, cara? Ao longo da vida. Mas, para um, principalmente um atleta num esporte onde, é um esporte individual, onde essa questão psicológica, o fator mental, ele tem um peso muito grande. E essa batalha, ela acontece muito além dos oito lados do cage, né? Você precisa ter realmente essa vantagem no espírito ali entrando, quem tá por cima, quem tá na posição de ataque, quem não tá. Então, você tem tudo isso. O McGregor teria, em tese, que descobriu um novo jeito de lutar. Isso é importante também, porque ele pode mudar, ok, é natural, as pessoas mudam ao longo da vida. Mas ele, se o modo dele de atuar foi até então muito dependente de todos esses ênticos, né? Esses jogados de marketing, essas coisas malucas que ele fazia, ele vai precisar encontrar uma nova forma. Ele tem que achar um jeito novo. Ele era um bully, né? Fora do octógono e dentro do octógono também. Então, se ele é um cordeirinho agora fora, ele tem que refundar o jogo dele, né? Exatamente. E a essa altura do campeonato, sem motivação. Então, assim, vamos ver se ele tem essa percepção ou se é algo que tá acontecendo a despeito da percepção dele. Porque pode ser isso também. Às vezes o cara não percebe que tá mudando e não faz essa associação. Então, ele mantém uma postura fora, outra dentro e as coisas não casam e ele fica ali batendo cabeça até que desiste ou faz outra coisa. É, e nós tem uma coisa também, né? O McGregor, ele tem essa base de fãs maluca e tanta gente acompanhando porque ele era aquele do passado, né? Ele conquistou essa galera no McGregor notório, né? Não é o McGregor atual. O cara botava, sei lá, dezenas de milhares de irlandeses em cards nos Estados Unidos exatamente por todo o entretenimento, todas as bobagens que ele falava. Se ele fosse sempre esse cordeirinho atualmente, ele não teria, ele não seria o notório, ele não, ele poderia ter vencido as luzes e tal, mas ele não teria feito tanto barulho quanto ele fez hoje. Ele fez tanto barulho porque ele botou a pele em risco de uma forma que a gente nunca viu, né? Falando tudo que você pode imaginar. O McGregor, ele aumenta, aumentou a temperatura, né? Os riscos, as probabilidades de uma forma que a gente nunca viu. Então, ele pode acabar perdendo o público dele, a base, né? As pessoas podem não reconhecer mais, as pessoas se sentiam muito entretidas. Cara, eu lembro, coletivo de imprensa com o McGregor, 2 milhões de pessoas assistindo simultâneas, né? Uma coisa de um maluco. E, de repente, se ele não entrega mais aquele entretenimento, as pessoas desengajam, né? Eu sempre digo, as pessoas não amam você exatamente, elas amam o que você provém, o valor que você entrega a elas, nem que seja entretenimento, nem que seja distração, né? Então, tudo isso está em jogo para o McGregor nesse sábado no UFC 264. Não sei se ele pensa dessa forma, mas eu torço para que pense, né? Para que ele entre ali na ponta dos cascos, acelerado, adrenalizado, para que a gente veja também a melhor luta possível e não um cara... Assim, o que eu não gostaria é que a gente terminasse a luta com aquela impressão de que é um cara rico demais que não quer mais tomar soco. Eu não gostaria de ver isso, entendeu? Eu gostaria de, ainda que ele perca, que a gente visse o Dustin Poirier vencendo melhor uma luta, de repente, que nem Dustin Poirier e Dan Hooker, um lutaço de 5 rounds, 3x2 e tal, seria uma coisa, acho que, muito mais interessante para quem gosta de MMA. É, e agora, assim, vamos ser bem honestos, ele vencendo o Poirier sábado, que vem disputando, pedindo o cinturão, né? Chamando o Charles no microfone ali, de repente o Charles na primeira fila, é maravilhoso para todo mundo, né, gente? Para nós que trabalhamos com isso, para os fãs, para quem odeia o tono, para o Charles. E para o banco, eu não sei qual que é o banco que ele tem conta, mas seria ótimo também. Para os managers, para o Bolo só cresce, né? Eu perguntei isso para o Charles no Bola da Vez da ESPN, né? Perguntei, Charles, fala a verdade aí, no seu subconsciente você não está torcendo para o McGregor, porque vai ser o maior pagamento da sua vida, incomparável, né? A resposta dele foi uma resposta que eu acho que eu daria também, né? Não, eu luto com qualquer um, não sei o que, tipo assim, uma porra. Se eu sou o Charles, eu estou torcendo para o McGregor fazendo... Claro que ele está torcendo, ele tem que dar essa resposta para o McGregor. Quero uma bazuca, uma porra. McGregor puxa uma bazuca e exploda o crânio, sabe? Eu quero que ele humilhe o Dustin Poirier, que ele, porra, nocauteia ele com um chute de letra na cabeça, sabe? Até porque é uma luta melhor para o Charles do que o Poirier também, né? Tem isso também, é uma... Pô, imagina, ele pega o McGregor, inchos burros de dinheiro e ainda, pô, tem uma chance altíssima de finalizar, né, cara? É... A verdade é essa. É, vamos... Vamos ver outra resenha, né? É, outra resenha. Segunda-feira que vem estaremos aqui comentando o que aconteceu. Se McGregor foi o velho McGregor ou o novo McGregor, quem venceu, que deu certo, que deu errado. A gente vai falar também sobre o Durinho, sobre o Michel Pereira, então acompanhe o sexto round. Em janeiro, quando o McGregor deixa por exemplo, eu vou estar lutando, eu vou estar sentando a dona primeira filha esperando que ainda os dois vão vir. Pode vir, irmão, mas vem online que o pai tá pronto. Vamos embalar essa edição do nosso podcast, meus amigos. Meu querido Lucas Carrano, temos o Abraço da Cobrinha, imagine aí o que aconteceu. Ô, Renato, o que eu vou fazer, cara? Eu vou mandar o Abraço da Cobrinha pra você por um motivo muito simples, porque antes do podcast a gente combinou aqui em off. Eu vou expor também, expor o do Renato. Pô, não vamos falar que tá gravando na sexta-feira, a gente não sabe e tal. E aí eu pensei, pô, sem falar, o Renato vai passar direto do Abraço da Cobrinha, porque não tem como, no final de semana ainda não aconteceu, não tem nem evento. Meu camarada, eu quero funcionários proativos, que sejam imaginativos e que saibam o que vai acontecer. Dê o primeiro o Abraço da Cobrinha, claro e evidente, por que não? Então, deixa eu dar o Abraço da Cobrinha. Na verdade, não, Carrano, não tem evento esse fim de semana. Não tem, irmão, é isso que eu tô te falando. É um fato da semana, você não faz o Instagram do sexto round? Vê aí uma coisa que aconteceu. Deixa eu ver aqui alguma coisa que tá acontecendo enquanto tá... Pô, pior que essa semana também, vou te... Ah, pô, já sei, yes! Finalmente, consegui, gente. Yes! Yes, cara! O cara manda um yes! Aí é foda. Imagina a reboladinha que ele deu e a mãozinha, o soquinho pra baixo assim, yes, sabe? A mãozinha assim, o bracinho pra baixo com a mãozinha fechada. Bom, vai pra... Pô, pro casamento da luta do Sean O'Malley, né? Que foi bizarro. O Sean O'Malley ia enfrentar o Luiz Smoka, tá certo também que é um cara que vinha da categoria de baixa, etc e tal, mas era um nível de competição ali, botaram o cara no caixa principal. E aí, o Luiz Smoka acabou saindo da luta, né? E o Sean O'Malley permanece no pay-per-view e agora ele vai enfrentar o digníssimo Cris Moutinho, que não sei nem se é parente do João Moutinho, jogador de Portugal, meio de campo de Portugal, que aliás, peça 61 quilos. se bobear, é o João Moutinho disfarçado, que é um estreante no UFC. Pô, o Cris Moutinho pode chegar, cara, e espancar o Sean O'Malley, entendeu? Mas é aquela, né? É complicado essa relação que o UFC tá tendo aí de preservação, tem que tomar cuidado pra não fazer com... Michael Page. Exatamente, pra não transformar o garotão no Michael Page do Ultimate. Então, a Duras, rapaz, esse foi um par, tem esse abraço da cobrinha pra sair, mas foi, um abraço. É, e um abraço aqui pra ele também, um cara que smoka, né? O André Acevedo, perguntar se tem um abraço do Pachequinho Clarevidente também. Porra, cara, que isso, cara, que absurdo, cara. Porra, o cara me caluniando aí, Carrano, em rede nacional, porra, que maluco, rapaz. Acho que quem tá smokeado aqui é você, tá andando muito com o Nate Diaz aí, hein? Brisadão? É, só pra aproveitar a piadinha. Então, a gente não teve evento de MMA nesse fim de semana, então um abraço do Pachequinho, vai pro Thiago Alves, o Pitbull, que foi campeão do Bare Knuckle, o boxe sem luvas. Eu diria que é um misto do, é um misto não, é o misto do abraço do Pachequinho com o abraço da cobrinha, né? Porque o cara ser campeão do boxe sem luva, o cara tem que ser meio louco, né? Pra sair na porrada com os caras sem luva, sem proteção, mas tá aqui o abraço, então, pro Pitbull, né? O Interminável, 37 anos de idade, falou que a aposentadoria tá logo ali, não quer lutar depois dos 38, não. Já tá bom, então mais um cinturão aí pro Pitbull agora no boxe sem luvas. Um abraço pra todo mundo também que tá ligado com a gente. Até a próxima. É, e o cinturão que nunca conquistamos no UFC até 77 quilos, o Pitbull foi um que chegou na final, né? Contra Jorge Sampierre no UFC 100, inclusive. Um abraço aí pro Pitbull também. Mas é isso, vamos embalar aqui o programa, quem quiser escutar, pode escutar no podcast, no Google Podcast, Apple Podcast, e Spotify, semana que vem a gente volta com mais uma edição do podcast do Sexto Round. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau. It's all over!